E uma imagem especial do Polo Sul da Lua foi divulgada pela NASA, mostrando capturas diferentes de pontos onde as futuras missões da Agência Espacial Norte-Americana poderão chegar. Vamos dar uma olhada. Uma região no Polo Sul da Lua foi registrada como nunca antes pela NASA, a partir de diferentes câmeras em alta resolução. Na imagem, é possível ver alguns dos locais de pouso planejados para a futura missão Artemis 3. Participaram do registro câmeras do orbitador LRO da NASA, que está em órbita na Lua desde 2009, e a Shadowcam, instalada pelo orbitador KPLO do Instituto de Pesquisa Aeroespacial da Coreia do Sul. Ela é dotada de sensores 200 vezes mais sensíveis à luz do que qualquer outra câmera lunar da Agência Espacial Norte-Americana, e foi especialmente projetada para observar as partes mais escuras da superfície do nosso satélite natural. Em destaque na imagem, está o interior da cratera Shackleton, envolto em profunda escuridão, mas capturado pela Shadowcam. Enquanto isso, os arredores foram registrados pelo orbitador da NASA. Nessa região, conforme mostra a revista National Geographic, há alguns dos potenciais locais de pouso da Artemis 3. O Polo Sul da Lua tem chamado a atenção, inclusive, após o sucesso da missão Chandrayaan 3, que fez da Índia a primeira nação a pousar no local. Diversas viagens destinadas a essa área lunar estão programadas para acontecer nos próximos anos. Em algumas culturas, comer insetos é bem comum. Algo muito diferente de noutros cantos no mundo, não é? Mas e se eu te dissesse que cientistas aprovam esse costume? Pois é, confiram agora na reportagem e entendam o porquê. Comer insetos faz bem para a saúde. É o que diz um estudo publicado na revista Science. Isso acontece porque esses bichinhos contém algo chamado quitina, que ajuda o corpo a funcionar melhor e evita o ganho de peso. A quitina também está presente em conchas de crustáceos e fungos. Os cientistas da Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos, fizeram um experimento com pequenas cobaias para testar a ideia. Após uma dieta rica em gordura e quitina, o resultado foi uma dilatação do estômago, e isso ativou o sistema de defesa do corpo das cobaias. Aquelas que comeram quitina, mas não conseguiram quebrar a substância, ganharam menos peso e tiveram menos gordura no corpo do que os que não comeram quitina, e também menos gordura no corpo que aqueles que ingeriram a substância sem o organismo conseguir quebrá-la. Os cientistas acreditam que o sistema de defesa das cobaias que não quebraram a quitina é o segredo para elas não terem ficado obesas, mesmo comendo muita gordura. Ou seja, é possível que o consumo de alimentos ricos em quitina, como aqueles à base de insetos, possa auxiliar no tratamento da obesidade e melhorar o metabolismo. Os testes em humanos são os próximos passos para verificar a descoberta, mas os pesquisadores destacam que os insetos podem ser consumidos pelas pessoas sem nenhum problema para a saúde.